Pessoal, tudo jóia? Hoje vamos fazer mais um vídeo aqui, hoje eu vou fazer um review desse micro-ondas, tá? A gente já tem ele há três anos, compramos ele na época pra combinar com essa cozinha aqui. É um Filco, o modelo é esse aqui, não tem um nome específico, sim esse modelo, PMO23BB. Esse aqui, ele é de 20 litros, mas temos modelo dessa mesma cor, desse mesmo layout, ou também em outras cores, como grafite, tem aço escovado, né? Vidro espelhado, nesse mesmo modelo, com 21 litros, 25, 28 litros e, salvo engano, 30 litros também, tá? Eu vou estar colocando todos os links deles aqui na Amazon, que foi onde a gente comprou, e vou fazer um vídeo sobre ele. E aqui no meu canal, como caso, se você não é inscrito ainda, por favor, dá um se inscrever aí, dá um like no vídeo se gostar. No meu canal, eu costumo fazer vídeos de coisas que já temos há muito tempo em casa e que já usamos há bastante, pra ser um vídeo honesto e sobre o produto, se ele vale a pena ou não. Geralmente, quando eu não faço vídeo de alguma coisa, porque ele no produto não presta. Geralmente, eu faço vídeo de algo que vale a pena eu estar mostrando e não estar fazendo uma propaganda também de graça pra um produto ruim, certo? Então, esse vídeo aqui, hoje vai ser pra falar desse cara. Temos eles há três anos, usamos bastante. Não é o utensílio doméstico mais usado na cozinha, não é. Hoje em dia, que a gente tem e-fryer, outras coisas, a gente não usa mais tanto, mas sim, todo dia ele é usado. A gente usa pra esquentar água, pra ferver, às vezes, uma água que precisa, pra fazer uma receita, esquentar café, esquentar leite. E, muitas vezes, a gente tem o costume aqui em casa de congelar a marmita, e a gente usa ele pra descongelar ela também, beleza? Aqui, ele por dentro, ó. A gente fez uma pequena higiene, assim, você pode deixar ele limpinho antes, mas olha como é que ele é por dentro. Depois de três anos, ó, ele tá perfeito, ó. Aqui é uma sujeirinha, tá? Aqui é uma sujeirinha. Ferrugem, não é ferrugem, ele não tem nenhum sinal de ferrugem. Vários micro-ondas eu já vi, há pouco tempo de uso, o teto aqui ficar totalmente enferrujado. Eu já vi micro-ondas, com não tanto tempo de uso, cair tinta, pedaço de tinta da ferrugem na comida, tá? Eu já vi em outros lugares, né? Esse aqui, ele demonstrou ser bem resistente no quesito de ferrugem, porque não tem nenhum ponto de ferrugem. E olha que a nossa casa aqui, ela é bem úmida. Aqui, ó, nenhum sinal, ó, tudo certinho com o micro-ondas, tá? Não sei se a iluminação tá boa aqui também, nenhum detalhe, tá? Tem duas travas aqui. Ele não tem botão de abrir, né? Tem que puxar, né? Segurar aqui com o dedão e puxar, assim. Ele é relativamente leve, às vezes ele até anda um pouco aqui em cima quando a gente puxa, então a gente tem que cuidar com a mão. A gente, na época, escolheu esse micro-ondas pra combinar com a cozinha, né? Ele é totalmente branco, até essa parte aqui é branca. E pra combinar com esse branco aqui, brilhoso dos móveis, né? Na época, tá? O puxador dele aqui é bem resistente. A porta tá bem firme, não tem nada soltando. Ele tem um limitador lá atrás, que não deixa ele encostar totalmente no fundo pra evitar superaquecimento, pra ele poder respirar, né? Sobre o que mais aqui? Vou mostrar agora pra vocês aqui sobre essa parte aqui, né? Do menu dele. Que é bem simples. A gente nem acaba nem usando tudo. Eu imagino que ninguém acabe usando todos os botões de um micro-ondas. O pessoal geralmente compra e usa só esse botão aqui e esse aqui, geralmente. Nem usa mais botão de definir tempo ou algum outro botão, né? Mas eu vou estar explicando sobre alguns botões aqui pra vocês. Ele basicamente tem esse ligar aqui, que é o normal, que quase todo micro-ondas já tem, que você aperta e ele já começa a esquentar algo com 30 segundos. E você vai, cada vez que clica, vai adicionando. A gente tem um cancelar pra usar, convencional. E temos o descongelar, que ele vai dar umas opções de carne e algumas opções de tamanho, de gramagem. Você vai confirmar a gramagem, mais ou menos. E vai dizer se é carne. Ele vai ficar um tempão aqui. E a cada tanto tempo ele vai parar e pedir pra tu virar a carne. Igual a qualquer outro micro-ondas. Aqui tu define a potência. Ele, eu acho que sempre fica definido no máximo. Tem um botão aqui de display som, que daí tu aperta ele, ele fica como se tivesse desligado. Mesmo na tomada. E ele tem um botão de limpar, ó. Que é esse botão aqui. Que daí tu bota ele pra ele tirar o odor, ó. Ele fica 10 minutos ligado. E ele serve pra tirar aquele cheiro que vai ficando, né. Ele faz uma pipoca, alguma coisa assim. Ele fica com aquele cheiro. Ele não tem muito barulho, ó. Ele não dá barulho. O barulhinho que dá ali é aquelas rodinhas girando ali dentro, né. Daquele prato de vidro. Mas é bem silencioso. Deixa eu fechar aqui, ó. A primeira vez cancela. Pausa, né. Desculpa. E na segunda vez a gente desliga, ó. Aqui tá a hora dele. Posso deixar desligado aqui também. O prato dele aqui é um pouquinho solto, tá, pessoal. Normal. Do que é micro-ondas. E ele tem essas três rodinhas, tá. Não é totalmente de plástico, ó. O bom aqui evita a ferrugem. Mas também talvez não seja algo que dure muito tempo. Tem que deixar ele bem certinho aqui, centralizado. Pra colocar. E um ponto negativo dele. Que particularmente pra mim é bem negativo. É que não é transparente esse vidro. Quando a gente comprou esse micro-ondas. A gente imaginou. Não, beleza. Ele é branco. Mas a hora que eu ligar ele. Vai acender a luz lá dentro. E eu vou conseguir enxergar tudo lá dentro. Como eu sempre tive em micro-ondas na casa dos meus pais. Quando eu morava com eles. O micro-ondas ligava. Tu conseguia ver lá a comida girando. E tu conseguia ver se tava fervendo. Ou se já tava quente o suficiente, né. Por exemplo. Eu boto uma xícara de água. Eu consigo ver se ela já tá fervendo. Aqui não. Esse é um problema dele. Ele acende a luz lá dentro. Você vê um clarão. Mas você não consegue enxergar o alimento lá dentro. O que eu acho bem ruim. Eu vou botar aqui pra vocês. Pra vocês darem uma olhada. Vou colocar aqui. Aqui ó. Uma xícara com água. Pra quem tem alguma dúvida. Os micro-ondas mais antigos. Aqueles mais potentes. Na casa dos meus pais. A gente tinha um LG muito bom. Depois minha mãe trocou por um outro LG também. Aquele primeiro LG que ela tinha. Era um bem potente. E ele fervia um copo de água. Uma xícara de água. Em um minuto e dez. Um minuto. Começava a ferver a água. Tá. Então. Mas isso é um micro-ondas. Que era mais antigo. E que era bem potente. Hoje em dia. Os micro-ondas. Eles ficaram bem mais fracos. Inclusive esses menores. Tá. Esses micro-ondas menores da Consul. Assim. São menos de oitocentos watts. Eles são bem fracos. Esse aqui é novecentos watts. Se eu não tô enganado. Eu vou revisar ali. Pra vocês. E botar aqui no vídeo. Pra ter certeza. Mas se eu não me engano. É novecentos watts. Pro tamanho dele tá bom. E ele ferve uma água. Mais ou menos. A um minuto e trinta. Numa xícara. Um minuto e trinta. Um minuto e quarenta. Depende da temperatura do dia. A temperatura da água. Tá. Então esse é o tempo. Eu vou tá ligando pra vocês aqui. Três vezes. Um minuto e meio. E como vocês podem ver. Talvez no vídeo não apareça. Mas ele dá um clarão aqui no meio. Olhando no olho. Tu consegue enxergar o clarão. Mas tu não vê nada. Simplesmente é uma tela. É branca. E eu não curti muito isso. Eu acho. Um ponto negativo. Eu acho que ele tinha que ser branco. Mas quando acendesse a luz. Ele ficasse pelo menos um pouco visível o alimento. Até pra eu ver se ele tá girando. Pra eu ver se ele não tá fervendo. Ou pra ver se ele não derramou lá dentro. Como dá pra ver em outros micro-ondas. Esse aqui eu achei um ponto negativo. Mas ao mesmo tempo. Talvez pra conseguir fazer essa aparência. Não tinha o que fazer. E fizer dessa forma. De novo. Eu tô colocando o link aí pra vocês. Desse produto. Tô colocando o link de outras cores. E de outros tamanhos. Caso você queira um tamanho maior. Esse aqui. Se eu não me engano. É o menor. É de 20 litros. E o vídeo é isso aí pessoal. Bem curtinho. Era pra fazer um vídeo sobre o micro-ondas. Não tem muito o que falar. Não tem como eu conseguir mostrar pra vocês. Ele simplesmente aquece alimentos. Tem as funções simples. Ele tá sem o... Um detalhe. Ele tá sem aquele plástico de proteção. Tirei no primeiro dia. Tava sendo usado aqui já há 3 anos. Não tem nenhuma marca de uso. Literalmente esse micro-ondas não tem nenhuma marca de uso. Ele parece novo. E pra mim. Pelo menos esse modelo pra gente. Que ó. Durou muito tá. E vai durar. Porque ele tá novinho ainda. Passei 1 minuto e 30. A água não ferveu ainda. Tá. Provavelmente mais uns... Mais uns 10, 15 segundos teria fervido. É mais ou menos o tempo que eu coloco hoje. Tá bem frio aqui também. Mas é isso aí o vídeo pessoal. É pra ser um vídeo simples. Não tem muito o que falar. Explainar sobre o micro-ondas. É basicamente abrir, botar um alimento e ligar. É um simples. Mas a pessoa tá na dúvida. Quer saber se é bom ou não. Tá aí. Uma avaliação minha. 3 anos aqui em casa. Eu e a mulher a gente usa ele todo dia. Funciona. Não estragou. Tá inteiro. Não tem marca de desgaste. Não tá descascando. Não tá soltando nada. Não tá soltando tinta no teto. Muito bom. É bonito. E é isso aí pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Por favor. Se puder se inscrever. Dá um like aí. Eu agradeço. Valeu.